É isso mesmo, Haroldo. Final da tarde desta sexta-feira e a polícia militar estava realizando um patrulhamento ali na rua Flor do Maracá, no bairro Habitar Brasil, onde identificaram um suspeito que estaria foragido da justiça há alguns dias. Ele identificado como Tander Goltarado Santos, de 25 anos. Mediante essa situação, ele foi trazido à delegacia, onde foi constatado também que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica. Sim, trata-se de um elemento que estava foragido da justiça por algum tempo já, velho conhecido pela prática de furtos, crimes de tráfico de drogas, receptação. E durante o patrulhamento de rotina, o bairro Habitar Brasil foi avistado desse elemento e abordado ele, constatado que tem um mandato de prisão em seu desfavor da primeira vara criminal de Cacoal. Agora, os procedimentos de prática estão sendo feitos, vai ser apresentado ao médico legístico e apresentado à justiça para que cumpra a sua pena. Ele poderá responder também pelo crime de dano ao patrimônio devido a ele ter rompido a tornozeleira e não ter entregado? Correto. Ele, as informações que a gente tem, que ele rompeu a tornozeleira eletrônica de qual fazia uso já, dessa medida cautelar imposta pela justiça, ele rompeu a tornozeleira para praticar crimes de furto e já tinha também, está respondendo outros processos do qual o juiz determinou a sua prisão. Então, ele, além de responder esse processo do qual o esconto for agido, também vai responder pelo dano ao patrimônio. Após isso, será entregue já no presídio? Correto. Aqui, terminados os procedimentos de prática, o médico legístico será encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da justiça.